E aí pessoal, beleza? Hoje estamos aqui na Marginal Tietê, passando aqui do lado do Samodrom, aqui do lado direito Nesse feriado prolongado, vamos ver como é que está a movimentação aqui na Marginal Tietê Já venho lá desde a Hilton Senna, o movimento está assim, bem legal Pra quem não desceu para o interior nem para a bachada, que a grande maioria da população desce para a bachada e vai para o interior Está bem bom pra turistar aqui na capital paulista A Marginal Tietê, aqui nós estamos sentindo a Marginal Pinheiros Ela tem de 9 a 12 faixas, dependendo do lugar tem até mais, né? Do outro lado a mesma coisa, essa Marginal aqui nos dias úteis aqui é trânsito, trânsito, trânsito E assim você encontrar ela assim é muito difícil É acertar na mega cena Aqui você consegue até ter uma visão legal da região, dá pra ver os prédios lá no fundo, lá bem legal Quando você vem nos dias normais aqui, você nem presta muita atenção nessa região Ela está mais arborizada, está mais legal Essa é a Marginal Tietê, ela é tipo o anel viário, ela dá acesso à maioria das rodovias do estado de São Paulo Por isso que ela tem um trânsito muito intenso É isso aí galera, deixa o like, se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí E aí